Na prática, como as universidades vão poder participar desse programa de capacitação? Olha, na verdade, as universidades vão apresentar a proposta de adesão aos secretarias municipais de saúde, em cima dos critérios técnicos que estão estabelecidos na portaria. E, a partir daí, poderão pleitear a participação no programa, a captação de recursos e, mais do que isso, fazer essa formação dos futuros cirurgiões dentistas cada vez mais qualificada para ajudar esse esforço do programa Brasil Sorridente em todo o país. O ministro falou de uma preocupação com o flúor na água. O que é exatamente isso? Que preocupação é essa? Do ponto de vista da saúde coletiva, nós temos... Tão importante quanto fazer o atendimento individual, tratar os problemas de saúde bucal, é fazer prevenção. E a prevenção, nós temos duas grandes estratégias. Uma é a prevenção com as crianças nas escolas, a escovação supervisionada, utilizar o evidenciador de placa bacteriana, a ensinar as crianças a escovar, entregar a pasta de dente e tal. É, escova de dente e fio dental. Agora, tem uma segunda ação que todas as secretarias municipais de saúde em todo o país fazem já há muito tempo, que é supervisionar o teor de flúor na água de abastecimento. Tanto da água de abastecimento público, dos sistemas públicos, como dos chamados sistemas isolados. Porque a manutenção do teor de flúor adequado, ela é decisiva do ponto de vista da proteção à saúde bucal na nossa população. Então, para nós é muito importante, em primeiro lugar, que todos os sistemas de abastecimento de água garantam a qualidade e a manutenção do teor de flúor, e que não haja intermitência, ou seja, que as pessoas não tomem água de sistemas que não tenham controle de flúor. Por isso que existe um programa chamado Proágua, que as secretarias municipais fazem em todo o país, já há bastante tempo, e que ele é decisivo para garantir a saúde bucal, assim como formar melhor, cada vez melhor, os nossos cirurgiões dentistas. E a preocupação do irmão, então, tem algum lugar que não está fazendo isso, algum problema identificado pelo... Não, eu estou destacando a importância de que não haja interrupção do sistema de abastecimento de água e, principalmente, do monitoramento do teor de flúor, como uma ação de saúde bucal coletiva. Como São Paulo, qual foi? Não, de maneira geral, o Brasil inteiro. Isso é uma questão que, assim, é fundamental que sempre a água de consumo humano seja uma água que tenha a vigilância do teor do flúor na água. E isso a gente faz através do Proágua. Além, naturalmente, da qualidade da água em relação à contaminação por outros micro-organismos. Isso vai contribuir bastante para a formação do profissional, mas a população que vai ser mais beneficiada, é isso? Na verdade, é o seguinte... É uma via de bom dupla. A população vai se beneficiar muito porque são clínicas odontológicas com muita qualidade, porque tem os professores de odontologia, tem os preceptores, gente muito qualificada junto com os alunos. Então, a população que procura esses serviços, ela se beneficia muito no tratamento odontológico e, ao mesmo tempo, esse programa permite que a gente consiga formar cada vez melhor os nossos futuros cirurgiões dentistas para trabalhar em todo o país, na rede pública, no SUS, dentro do programa Brasil Sorridente. Então, é uma soma, né? Todo mundo ganha. E a questão dos utensílios para esses profissionais que ainda eram estudantes e, principalmente, de baixa renda, que era prejudicado? Isso. Nas escolas públicas, muitas vezes, alguns alunos que têm menor poder aquisitivo têm muita dificuldade na aquisição dos materiais odontológicos. São caros, pesam no orçamento da família, né? Então, com o graduação, parte dos recursos serão destinados para que as universidades garantam que, na clínica odontológica, exista a presença desses materiais de forma padronizada, ou seja, numa padronização nacional, feita pelo Ministério da Saúde, garantindo, assim, aos estudantes, inclusive os mais carentes, o direito de se formar, ter uma boa formação, quer dizer, não interromper um curso de odontologia porque não conseguiu comprar o material didático que ele precisa, material prático para exercer e aprender a sua futura profissão. Ministro, e o ebola? Mudou alguma coisa? O Ministério começa a se preocupar mais com esses alertas diários da OMS? Algum risco o senhor prevê para o Brasil? Não, nós continuamos seguindo, assim, muito rigorosamente todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Estamos atentos a todos os boletins diários que nos são fornecidos. Ontem, reforçamos com a nossa rede de hospitais de referência, junto às secretarias municipais, junto às secretarias estaduais, critérios diagnósticos, a necessidade de estarmos atentos, que é uma situação importante, enquanto coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, papel do Ministério de estar reforçando essas recomendações. Já tínhamos, na semana passada, aumentado o nível de alerta para as nossas equipes que atuam nos portos e aeroportos, né? É muito importante e continuaremos muito, trabalhando em muita sintonia com a Organização Mundial de Saúde, do ponto de vista de cada passo, de cada ação que o Ministério da Saúde tomará, coordenando o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Não é um caso suspeito que o Ministério conheça como suspeito? Não, nenhum caso suspeito, mas todos os tripulantes e passageiros que chegam, tanto por aeronaves como por navios no Brasil, são submetidos a uma rigorosa avaliação, tá certo? E se for identificado alguém que tenha sintomas, vai imediatamente para o isolamento, para a coleta de exames. Então, assim, nós não temos no momento nenhum caso suspeito, mas estamos trabalhando com reforço para as equipes dos fiscais sanitários que atuam nos portos profissionais da Anvisa, certo? E também fazendo sempre um reforço técnico de atenção para as nossas secretarias municipais e estaduais e para os hospitais de referência. Mas como que é essa fiscalização que os passageiros passam? Na hora que eles desembarcam ou não? Funciona como... Isso é um regulamento internacional. Todas as vezes que você tem algum passageiro com alguma sintomatologia, a tripulação é obrigada a comunicar imediatamente, é o primeiro que desembarca, já vai para uma área específica, é avaliada pela equipe médica da Anvisa, que aí já primeiro qualifica e vê quais são as medidas a serem adotadas, dependendo do tipo de sintoma, qual o exame, mantém isolamento, enfim. É sempre em função do conjunto de eventos que são reportados pela própria tripulação. Ministro, sobre essa portaria que você assinou hoje para a aquisição de próteses dentárias, de que forma que isso pode beneficiar a população? A portaria hoje, ela estende os laboratórios de prótese prioritariamente para municípios e regiões do país que ainda não contavam com laboratório de prótese. A resposta das prefeituras tem sido muito importante, muito positiva na implantação dos laboratórios de prótese. Nós ainda temos, embora a gente tenha produzido quase 5 milhões de próteses dentárias nos últimos anos dentro do Brasil Sorridente, nós ainda temos um débito com a população brasileira, particularmente adultos e idosos, que perderam a sua dentição pelo modelo mutilador que era exercido a odontologia no passado, particularmente no campo da saúde pública. Com a mudança do Brasil Sorridente, nós vamos ter uma situação melhor para o futuro, mas nós temos que enfrentar. Então, os laboratórios de prótese odontológica regional que estão sendo implantados, autorizados a partir dessa portaria, vai permitir que milhares, centenas de milhares de brasileiros, particularmente de cidades, de regiões do país, todo o país que não contava ainda com acesso ao laboratório de prótese, possam ter uma prótese provisória, definitiva, enfim, aquilo que é mais adequado para voltar a sorrir, mastigar, viver com dignidade. Porque é muito importante, a boca é, primeiro, é uma porta de entrada para doenças, mas também é a maneira com que a gente se comunica, que a gente vive em sociedade, o sorriso, o direito de sorrir é muito importante, tanto que o nome do nosso programa nacional tem esse nome muito sugestivo, Brasil Sorridente, quer dizer, resgatar o direito de sorrir e viver com dignidade. Legenda Adriana Zanotto